E vai a chiquitita 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E baile a tía, baile a tía. E baile a tía, baile a tía, baile a tía, baile a tía. E baile a tía, 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 Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não é do meu lobo de vergonha Pois não fiz sul caminharia Não é do que isso me lembra Isso é da pena Para będzie-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Se inscreva no canal e ative o sininho. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Amém? Vamos, siga a bailar com ela Vamos nos cobrançar com a bolígola Sigamos o patiante bailando chino com toda minha gente, companheiro Porque sigamos a bailar com a bolígola Vámonos bailándola, companhe Soltamela, companheiro Como dizem que dizem Soltamela, companheiro Vamos, vamos, siga! Vámonos bailando Vámonos bailando Se inscreva no canal. 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 E... 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 Retorno! 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 A CIDADE NOVA 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 Bem, bem, comadreito. Que bonita que é o seguinte. E se senta, comadre, de veras, toda a minha gente. Toda a minha gente bonita por aqui. De San Miguel. Vamos mandar um saludo. Dizem... Com o coração na mão, compadre. Até a Yuquilaga, compadre. Para o meu amor de Yuquil. Aqui nos solicitando o tema. Vamos mandar um tema bonito. Vamos mandar um tema bonito. Sim, vamos mandar um saludo. Sim, vamos mandar um saludo. Com o coração na mão, compadre. A tua tua sociedade. A tua minha vida. A tua 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 vida. Amém. 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 E de luz enciende o dolor A gente se complace, por aí, com muito amor Em esta noite, vamos a poder seguir mandando mais música e mais saludo Sobre toda a minha gente bonita, e com muito amor E assim que com nós vamos seguir mandando mais saludo Porque pouco a pouco vamos acercarnos por aí, a la recta final, compadre Assim que, bueno, tem que aprovechar ao máximo, ao máximo, todos os tremitos que podem ver Por aí nos queda, compadre Ok, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é o que é o que é? Para toda a gente que se levanta no poder Vamos, vamos! Vamos, vamos a fazer um bombe Agora se preparamos um dos de todas as línguas que estão solicitando por cá Na raza de San Martín P Os grupos de Micoñá Por cá, o de San Miguel P E o Se Plata Agora nós vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Meu Deus, meu Deus, eu quero fazer a paz, a gente se chama Notomitas. Áirem como você. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos apresentá-se em uma bonita noite. 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 A 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 bonita. A bonita noite. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Para a raza de São Miguel, eu quero saber que sim, compadre. Sabe, compadre? A gente se la pediu a Saracami, com o meu pai, pero a ver, vamos, compadre, sim, compadre. Vamos, compadre, que estão solicitando. Sim, compadre, que estão solicitando. Vamos! Vamos, com o planeta. Fantamelo em Porto, dizem! Sim, compadre, sim, compadre. Vamos, compadre, sim, compadre. Para, 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 para. Hum, 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 hum. Sim, amor. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Os balões! A CIDADE NO BRASIL 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 para os integrantes do Comitê que radicam nos Estados Unidos para Adrián Martínez para Ernesto González para Rufi Milano Martínez para Belém López para todas as suas famílias para António Márquez López para Eric Chávez Martínez para César López Vega para Belém López Colímpico por isso nos despedimos e nos vemos por aí no próximo 10 de noviembre por la casa de Martín Pérez compadre no se puedan perder se ven a bailar separe nos esperamos muchísimas gracias y nosotras nos vamos bailándole pero bailándole a la chilena azteca compadre que suene y dice que dice y llegó el sabor con los palomones a la basica 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.